Bom dia, hoje o nosso convidado é... Ei, Telvina! Ei, Telvina! Bom dia! Quem gosta de Flá, que me está mantendo a atenção no vídeo? É bom? Minha receita com água, mas como alguém de paz, da Floresta e já! Pede o perdão, venha por ficar na paz! Mande o Jorgeneto da Flá, com as rabezas e para Flá! Com as rabezas e para Flá! Para quem, quem não mostra aquele vídeo? Para Maria Rodrigues! E só para ele, quem não mostra aquele vídeo? E para todos que são alguém, que copia o vídeo, que mandam! Fala ali, para quem mandou aquele vídeo? Fala ali, a gente aqui acompanha o vídeo, para a gente mandar aquele vídeo! Para a gente esse menino mandado! E essa gente tem que ver, Manu! E mantém ele bloqueado! Você quer escrever agora? Você quer Flá, ou de Manu? Cabo Verdeano! Agora vocês gostam de problemas e quer saber? Nunca mandou uma babaranja, problema! Nunca mandou um babuxote! Vamos fazer o que nós mandamos o vídeo? Vamos fazer o vídeo ai? Quem? É claro que tem que se vender! Como a gente vai ficar com muita coisa? Já ficou com uma babu? Nos mandaram! Qual é a garoto? Vrgogônia? Arquivo! Marinha, vou ver uma moça! Pra você estar no facebook, vou ver o vídeo! A MC não é boa nem a foto, não que a tua pai própria Bota flântão, pega a cama nem o Facebook Eu vou botar um dia, sei que a voz é velho Sei que a voz é a foto, mas quem está lá no prato Não que a gente não está nem a face, pagojado Filma de antiga Já está bom, de parça e não é nada Você não pode fazer um rap, eu Creio, você me lançou como MC Filma de já está bom De parça e não é nada Filma de já está bom De parça e não é nada Filma de já está bom De parça e não é nada Será que esta porra se não é bom Se ele fez, se ele é galante, bate, promete Abonê a minha nova, porque a tua parça Que tipo de vídeo que a tua faz? Pô, mim, cagochei Me dizia que eu vou te falar que é mulher Abonê o vídeo que a tua faz só com o nome de alguém Abonê o que eu vou te fazer, vídeo, não é um nome Abonê é muito galante Ele é muito? Galante Ele é muito? Galante Além de galante, quais são outras qualidades? E vou é inculta Mas, filma, abonê a minha boca mansa ou não? Se ele é feia, dá uma chance de parça na bolada Abonê é muito feia para o parça na minha alada Abonê é o seguinte Se ele é crepar-se O que é que bate a minha revenda? Se ele é feia, mora a bobo anda com Não, se ele é feia Ele tem que parça na bolada Para pôr a gente vai sofrer E? Amor, é feia na lara de feia, puta parça Aí, minha casada, entende? Então, você põe na lara bonita Mas na lara de bonita, por que a tua parça? Aí, como me engaja o trocento Ninha pomeria, minha troça Amor, eu quero te mandar fazer com esses vídeos ali Flá, li, flá para tudo ali, amor Amor, vai besta Ê, Telvina Cabo tchau, mande besta Besta, seu Torna tchau, mali Vai besta Pelo menos Anos no bafinera E boke, caba, igual Anos e o mundo que vai sopar E aqui, ué, pilota de mulher Flá, li, cozei que tem bofla Para que esse alguém que tá fazendo comentário negativo na minha comédia Flá, li Pocas vergonhas Menina Os carnes que afurraram com a minha comédia E os carnes que afurraram com a minha comédia O que é trânsito? Ah, tru trá Ah, tru trá Ah, tru trá Ah, tru trá Ah, abô, queres alguém que ia ter vinte anos na França Cata bobeu francês Cozei que eu tenho bofla Ami Abô, o homem pode processar o índice do governo também pode processá-lo Que seja bom Que seja o que for Que seja dentro do governo É sim Abô, sei, meu amigo, amigo Abô, vou ter um monte amigo Tudo ele que gosta de coisa Que hipócrita Toda nossa hipocrisia To fica dentro da minha costa Menina Abô, nossa, não sei o que mais Abô, dentro da minha costa Vô, você que vai Toda aquela hipocrisia que existe Não tem costa largo Ora, as que hipocrisia A gente tá vindo da costa Flá, morre que tá no dia Tá dito Mas que lhe dito na costa Dentro da barra Essa boitinha Tá cama dentro do meio de mama Ah, vinha, Maria Só conheço pra mim Miki, Flá Abô, as que tá andando Cada passo Cuidamou Que coisa to fica Com a menina Dá se rir, gente, a tapila Cozê que vô tem nepoflá Tu, porque as alguém Que tá papia na vô vida Tramboca Onde é que tá cheirinho Nha vaca Nha vaca Pantilá também Vaca nepo lá Você pode ver Que vaca nepo sim Sim, alguém Tirar o leite na bule Gosto, nem falo a coisa sério Cozê que vô tem nepoflá Que mulher Cabo roubando o oxigênio Mas que sim, mulher Espera sim Mediante aquele caso De coronavírus ali Morde que tá conseguindo Roubar o oxigênio Com que ele vô na Arizona Mediante idade que eu tenho Que conselho com o tempo dela Mujer, para de fazer vídeo Menina Pamore que eu acho A veripi para de fazer vídeo Você tá traumatizando Crianças no Facebook Abobô, pamore Que você tá traumatizando Crianças no Facebook Menina Com o rosto galante Mão macaco Abobô, eu coloco Alguém que tá fazendo vídeo Que conselho com o tempo Faz meu amigo Que tá ali meu nome Alguém Mas abobô, você tá ali Meu nome Vou tá falando Que ali meu nome Alguém Pamore com o meu nome Pamore Bumê Rês Bumê Líme 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 A de bom A ninhá Mocadipi Galante Que é pra gostar Na minha boca Pamore E é Que boca crê Flá Se nome E é Tá sujando Na minha boca Como pessoa Morde Que votar Classificado Azarradha 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 Lângua Que é alguém Que tá mandado Mensagem Que é tu Fiz de meus abusam Muzam Ami Ami Anos são Cavalhas De pró Por que Tras Ok Não faz Então Deu chance Pra votar Flá Que pra alguém Poder Compreender O que não entende Mas eu gaguei É pra morrer Você tá nervosa Tô na Ai eu sou Cavalhas De pró Hipócritas Não faz Assim Flá Mais um Bés Mas Puta Flá Devagar Que é pra quem Que se pôde Compre Ai eu sou Cavalhas De pró Hipócritas Esse é canto E porta Esse é canto Umaeta Fláminha Assim Um monte Canto que quer o mal Um monte Canto que tá Fala na bovida Um monte É pra todo mundo Uma boa Mota furta Ai meu caladrão Menino Digamos que se um dia Buricina furta Morde com o teu Mota furta bem furtado Se um dia Buricina furta Mota furtando Não sai parado Para morrer Que bocata fosse Comédia Sim Mota fosse Virabur Mora bo Que canto Que botiga Demanda 800 euros Que pega na semana Tanto tempo Que boi demora Pobo manda Dinheiro Magado Três dias De posto Já que essa Tapa A toa Cozê Que bo Tenha Pobo Toma Na bo lugar Morar Mulher Da sombra Águo Hehehehe A minha é muito Grosso Pobo fazer Sombra Sem o peito Da cabelo É inveja Pobo pisa Bistada É inveja Pobo fazer É inveja Boe inveja Boe inveja Boe inveja Cozê Cozê Tempo Pobo Fleggo 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 Com mais raiva Pobo De Cercatantem Quase O que as minhas Que tá ficando A poitão Na internet E as demora Tudo Feias Que são minhas Com rapazes Tambê Feias Cofeios Tudo Que as feio Cofeio Onde que as Tava Que as Tava Cima Que Nos botaram Rede Nos tava Num Braco Nos Vem Moco Tava Cozê Mas tudo Cozê Aqui Oi Delfina Boe Né O que Tico A minha Ná Tava Mambo Caribe A Flávia Tudo Que as Cozê Alí Nao Usa As Rabinhas É Para Flávia Que não Vem Der Mas Que Se Mulher Entende Má Vó Sá Chateado Já Vão Covalho De uma Manera Que Oro Futuro Se Conhece Vão Vem Miquel Flávia Amig Angreda You Amig Angreda You Amig Angreda You Cinco Creda Buda Faz Encima Pucosta Cinco Creda Buda Põe Ligas As Pana Costa Costa Terce Resposta Vira Atrás Pura Costa Flá 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 Ignora Deixas Paca Toa Ha 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 Ha